E aí, galera, beleza? Vamos lá fazer desenhos aqui no Build Beto. Desenhos insanos, velho. Na criação, na batalha da criação, né? De construções, né, velho? De construções que são, né? Um desafio assim pra todos. Demais, né, velho? Demais. É um desafio, é um challenge, né? Que você leva pra vida, né, velho? Isso aí. Ó o cabeça B aqui, ó. Vamos lá, então. Foi. Vamos, velho. Simplesmente foi, galera. Uh! Boa! Eita! O que aconteceu aqui, Mike? Só tem eu e você aqui? Ai, 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 ai. Ai, esse Alan é o tal do mulo, né, minha gente? Oxi, Alan. Pois é, né, gente? Não contei as novidades. Ô, Mike, se bem poderia ter um parkour aqui, né, velho? Nossa, já entrou aqui, loucura, hein? Entrou todo mundo, né, velho? O cara é o tal do palhaçense, né, gente? Bora! Uma mais 10 segundos? Beleza, vamos nos preparar aí, né, gente? Ah, não temos o suficiente. Não temos o suficiente. Cinco segundos aí, né, galera? Pois, agora é foda. Foi... Sapo? Nossa, legal. Ah, que legal. Ah, por que você não gosta, Mike? Para, velho. Ah, sai pra lá, velho. Sai pra lá, velho. Sapo insano, eu quero fazer um sapo insano, gente. Me deixa, velho. Me deixa, velho. Não quero que você ganhe, Alan. Não quero. Mentira, velho. Se eu ficar em segundos, pode ganhar. Feito, velho. Feito, 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 velho. Como é que eu vou fazer um sapo, velho? Eu não sei fazer um sapo, Alan. Me ajuda, velho. Pior que eu também não sei, velho. Caraca, essa divertida é ser fácil. Ah, não sabe, né? Não sabe. O cara já tá prevalecendo aí, gente. Ah, sai fora, velho. Como é um sapo, velho? Pior, velho. Como é um sapo, gente? Ih, esse aqui eu tô até vendo que eu vou perder, gente. É bem provável, né, Alan? É bem provável que isso aconteça. Que isso, velho? Ah, cometi equívocos aqui, Alan. Poxa. O que foi, velho? Que loucura. Puta, o sapo tá aparecendo no ET, Mike. E aí? Sério que eu tô do sapo nojentão, né? Ele é meio verde assim, né, velho? Então, né? Deixa eu pensar, velho. Com certeza, né? Eu não sei como é que faz um sapo, gente. Porra, difícil, hein? Pior que o melhor tá feio também. Esse aqui vai ser a patinha dele, velho? Sério? Pô, eu posso fazer a patinha dele? Ah! Que patinha mais feia assim parece patinha negalinha, né? Que isso? O que eu tô fazendo da minha vida aqui, gente? Já sei o que eu vou fazer, velho. Fazer o homem sapo aqui. Que nojentão, velho. Tá, peraí. Sério que você tá do nojentão? Sério? Depende, né, velho? Sai fora, velho. Olha o cara, gente. Ué? O cara falou, depende? Cruz. Beleza. Ah, na moral, hein? Tô prevalecendo nesse sapão aqui, velho. Pior que eu tô fazendo um sapão insano aqui também, velho. Olha que sapo mais feio, né, gente? Pô, meu sapo tá feio, velho. Mas ele tá humilde, tá ligado, velho? Ele sabe que ele é feio, velho. Ele não fica querendo se fazer assim, sabe? Que mané língua de o quê, Mike? Sai fora, velho. Ele não fica se fazendo, velho. Como que é as perninhas da frente do sapo, velho? Ah... Como assim, velho? Eu não sei, velho. Ela é meio denso assim, né, velho? Me ensina aí, velho. Me ensina, velho. Perninha da frente, velho. A mãozinha dele, velho. É, ué. Será que eu faço isso, gente? Eu não tô entendendo aqui, gente. Sapo tem rabo, velho? Eu acho que não, velho. Pelo sapo que eu já vi na minha vida assim, não, velho. Não, não tem, Mike. Cruz... Ah, velho. Que coisa mais feia é essa, velho? Como é que eu vou fazer a cara do sapo aqui, gente? Ô, minha gente, me ajuda. O Mike tá meio desesperado assim. Pior que eu tô, velho. Pô, o meu tá ficando legalzinho, Mike. Você para de ser vacila, hein, velho. Que que é isso, velho? Eu não sei fazer um sapo, gente. Aliás, bichos em geral não é meu forte, hein. Bichos em geral. O que que é isso, velho? Parece uma tartaruga, velho. Mano, sim, velho. Para, Mike. Para, velho. É verdade, velho. É cru. O meu tá meio bundudinho assim. O meu eu não sei o que fazer. Esse sapo tem anteninha, velho? Sério? Mano, sim, anteninha, velho. Ah, velho, isso não vai dar certo, hein, gente. O Alan não ajuda, né? O vacilo. Ah, eu tô fazendo o meu aqui, né, velho? Ô, louco, hein. Pior, velho. Que não, né? Que não, né? Ô, o que que o sapo come, velho? Só me fala isso. Ô, Alan, você tem que me ensinar como é que faz aqueles olhinhos, velho. Você vai no banner builder. Ah, agora já não dá, velho. Agora já não dá. Ah, então você quer que eu ensino como, pá? Você vai? Ah, fica para a próxima, né, velho? É, sempre ensina. O que que é isso, gente? O que que é isso, gente? Na moral, hein? O que que é isso? Ah, mas eu não tenho outros segundos não, gente. Não, não, não. Ah, prevalece, prevalece. Sapo mais bonito, hein, gente. Eu não sei o que fazer aqui, ó. Ah, meu Deus do céu. Ah, sapo cabeçudo. Quanto tempo, velho? Muito pouco tempo, velho. Que sapo mais feio, velho? Ah, Mike, me ajuda aí, velho. Você vai ver o mesmo, velho. Ah, que coisa horrorosa, gente. Eu podia ter, nossa, melhorado muito esse desenho, mas ficou isso, né, gente? Fazer o quê? Olha, vai ser o meu sapo. Nossa, ele tá comendo bichinho ali, velho. Ah, velho. Ah, sai fora, velho. O sapinho bonitinho ali, velho. Uau, parece o Godzilla, velho. O que que é isso, velho? O Godzilla, é, eu vacilei nessas costas. Eu dei um ok, viu? Dei um ok pela parceria, velho. Olha o olho disso aí, Mike. Isso merece um ok, Mike. Não, velho, você merece um poop, velho. Sério? Não! Esse cara fez um... Sabe o que isso aí parece? Um carrapato, né? Um carrapato, né? Um carrapato, né? Ô, Mike, olha aqui na minha mão. Ah, nem deu. Ah, isso aí vai ganhar, velho. Essa coisa horrorosa, né? Ah, não, mas se esse troço ganhar, velho, eu desisto. Toma aí, o poop, eu vacilo. Olha o sapinho dele, né, Leandro? Parece o Godzilla. Ninguém. Ninguém atorca. Que isso, velho. Ai, 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 gente. Ah, só que porra. Ah, gente, o meu sapo tá feio pra caramba, mas olha isso. Ah, o Yoshi, gente, o Yoshi. Cadê o Yoshi, velho? Que porra. A mãozinha do... Porra essa. Porra? A raina da... Olha só o sapo amorzinho, né? Nossa, parece um gatinho, velho. Ah, isso é um gatinho, velho. Sai fora, velho. Ah, o sapo tem orelhinha, né? Tá foda. O sapo tem orelha, gente. Pode até ter, né, velho, mano? É tão visível. Olha aqui, ó. O sapo... O sapo que não tem pata, gente. Não tem se arrastando assim. O sapo esmagado. Parabéns, velho. Parabéns, velho. Valeu. Você prevaleceu, velho. Eu fiquei em quarto, velho. Nossa. Boa. Parabéns, velho, velho. Parabéns, Alman. Sua criatividade, velho, me surpreendeu, hein? É, ó. O sapo esmagado. Mas tava, né, velho? Tava com as perninhas pra trás, assim, né? Todo estirado, velho. Que dó, velho. É, coitado. É, uai. Que loucura, né, velho? Um grande sapo do Alman. A gente vê na próxima. Falou!